Sabe aquele sonho? Aquele sonho que tanto teu coração deseja ver se realizando? Eu quero dizer pra você que Deus vai realizar esse sonho. Esse sonho tão sonhado, esperado, almejado da tua vida, Deus vai realizar. Aleluia! Então prepara o choro de alegria, irmão. Prepara o choro de alegria, minha irmã. Porque antes do fim dar, deste ano, você vai ver esse sonho se realizando. Você vai ver aquela promessa linda que Deus fez se cumprindo na tua vida. E o nome dele será glorificado através de você. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ser feliz de verdade. Se você crer nessa palavra, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu amém.